Olha só pessoal, eu tô aqui em Salvador, na Bahia. Hoje é quanto? Hoje é 16. Hoje é 16 de março. Nós vamos abastecer aqui num posto em Salvador, pra nós saber quanto que tá o imposto estadual e federal aqui. Pode ser? Segura aí já que eu mostro pra vocês. Quanto que a gente vai abastecer? 30? 30 reais. Vamos lá, 30 reais. Olha só, segura aí Brasil. Deixa eu ver bem aqui, ó. Quanto que tá a gasolina aqui em Salvador, guerreiro? 7,33. Olha aqui, ó. 7,33. Vamos ver quanto que vai dar imposto estadual e federal. Segura, pai. Olha só pessoal, chegou aqui, ó. Rapaz, tomou uma coisa errada. Aqui, ó. Deixa eu olhar aqui, ó. Acabou de chegar. Nós abasteceu 30 conto. Ó, nós pagamos aí, ó. Tributos aproximados a 4... A 4 reais e 3 centavos. 13,4% Foi imposto federal. 9 reais, o equivalente a 30% foi o imposto estadual. Imposto municipal, 0%. Tá aqui, ó. Pra você não dizer que eu tô mentindo, ó. Eu vou tirar uma foto e vou colocar aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. A câmera não vai coisar, ó. Mas é isso aí. Eu vou tirar uma foto e vou colocar aqui na tela. Pode ser? A bacina aqui em Salvador. Tá bom? Terra do Rui Costa, terra do governo petista. Se você gostou do vídeo, só compartilha e joga nos grupos aí, meu filho. Porque eu quero ver meu nome circular aqui em Salvador. Tchau, 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 tchau.